O sistema imunológico é composto por um conjunto de células que tem como objetivo manter a defesa do corpo ativo. Existem medidas de proteção que ajudam a melhorar o sistema imunológico, fortalecendo e prevenindo contra infecções, doenças e resfriados. A imunidade baixa pode apresentar sinais ao organismo, indicando que as defesas estão baixas e que o sistema imunológico não está dando conta de combater os agentes infecciosos. E existem suplementos que podem ajudar você a melhorar o seu sistema imune. E neste vídeo vamos falar de 6 suplementos que podem ajudar no aumento da imunidade e assim seu corpo ficar mais resistente, por exemplo, àquela gripe indesejada. Os multivitamínicos consistem em um mix capaz de reunir todas as vitaminas e minerais que são necessários para o funcionamento do organismo. Eles apresentam ação antioxidante e atuam fortalecendo os sistemas nervoso e imunológico. Os complexos multivitamínicos são indicados para bodybuilders, pessoas sedentárias e indivíduos que não conseguem sintetizar a quantidade adequada de nutrientes, ou seja, servem para prevenir ou tratar a insuficiência de alguma substância. Dentre algumas vitaminas importantes contidas no multivitamínico, para aumentar a imunidade podemos citar a vitamina A, a vitamina C, vitaminas do complexo B, dentre outras. Os multivitamínicos podem ser encontrados em farmácias e em lojas de suplementos. Sempre é importante dar uma verificada no rótulo do produto e ver quais são as vitaminas e minerais que compõem, assim como sua quantidade. O ômega 3 é um ácido gráfico muito conhecido por combater a baixa imunidade e estimular o pleno funcionamento do sistema nervoso e imunológico, além de proteger a saúde cardiovascular. A ingestão de ômega 3 potencializa a atividade das células brancas do sangue, que tem a função de capturar e destruir as bactérias patógenas que causam doenças e infecções. Uma forma simples de ajudar a fortalecer a imunidade é consumir probióticos, produtos feitos de micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde de quem os consome. Assim, podem contribuir para melhor absorção de micronutrientes e fortalecer a barreira contra os micro-organismos infecciosos. O mérito dos probióticos está em colocar bactérias do bem no intestino e, assim, impedir o crescimento daquelas do mal. Podem causar enfermidades. Um benefício e tanto, já que o intestino também é o maior órgão de defesa do nosso corpo. Manter o equilíbrio entre esses micro-organismos, portanto, significa uma melhora da imunidade do organismo como um todo. Os probióticos têm um efeito imunostimulante, devido à sua capacidade de interagir com os tecidos da mucosa intestinal e protegê-la da regressão de micro-organismos nocivos. Os suplementos probióticos são encontrados em formas de cápsulas ou em pó, entre 1 a 4 cepas diferentes e são regulamentados pela Anvisa. Portanto, o consumo de alimentos, fontes de probióticos ou a suplementação tem importante desfecho na saúde humana desde os primeiros dias de vida, beneficiando todas as faixas etárias. A cúrcuma ou açafrão da terra é uma planta da família do gengibre que tem como princípio ativo a curcumina. Este ativo vem sendo amplamente estudado e possui diversas indicações, como no auxílio ao tratamento de doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares, depressão, obesidade e melhora do sistema imune. Pode ser encontrada em forma de suplementos, através de cápsulas e também em pó. O suplemento cúrcuma oferece os mesmos efeitos antioxidante, anti-inflamatório e antibacteriano da curcumina, para impulsionar a imunidade e promover a saúde global. O cúrcuma também trabalha para reduzir os níveis de estamina e estimular as glândulas supra-renais para aumentar a produção de um hormônio que reduz a inflamação. A vitamina D é extremamente importante para o nosso organismo. A dose diária recomendada para um adulto é entre 5.000 Ui e 10.000 Ui. A melhor fonte de vitamina D é um banho de sol, entre os horários de 8 às 10 da manhã. Porém, algumas pessoas não têm esse tempo, então a opção de poder ingerir vitamina D é de forma sintética ou suplementos alimentares. A vitamina D tem um papel na manutenção e no fortalecimento da nossa imunidade. Certas células do sistema imunológico, os linfócitos, têm receptores para a substância. A vitamina D tem um papel na manutenção e no fortalecimento da nossa imunidade. Certas células do sistema imunológico, os linfócitos, têm receptores para a substância. Quando os linfócitos estão adequados, eles tendem a atuar melhor no combate a infecções. Por isso, o organismo responde mais rápido no processo de recuperação. Além da sua importância na imunidade, a vitamina D auxilia o corpo a absorver cálcio e fósforo, dois nutrientes essenciais para o bem-estar dos nossos ossos. A glutamina consiste em um aminoácido livre, que é encontrado em grandes quantidades no plasmo sanguíneo, nas células e no tecido muscular. Ele pode ser sintetizado pelo organismo a partir de outros aminoácidos. A glutamina atua no transporte de nitrogênio entre os tecidos do nosso corpo, bem como é responsável pela produção de glicogênio. Além disso, tem a função de síntese proteica. Nesse sentido, o consumo desse aminoácido sob a forma de suplementos auxilia na recuperação da massa muscular, pois evita o estado catabólico das células. Situação comum no momento pós-treino A glutamina serve para aumentar o poder imunológico em nosso corpo junto com os tecidos musculares, ajudando na regulamentação do metabolismo. Além disso, a glutamina aumenta a quantidade de linfócitos no organismo, que são importantes células de defesa. Além de uma boa suplementação, pratique bons hábitos, como dormir bem, no mínimo 6 horas diárias, praticar atividades físicas regularmente, evitar o excesso de bebidas alcoólicas. O ideal seria nem mesmo consumir. Beba mais água Fazer exames médicos de rotina e verificar se o seu organismo está deficiente em algum tipo de nutriente E controlar o estresse Com esse conjunto de hábitos, com certeza, você terá um sistema imunológico melhor e mais resistente. Se você chegou até aqui nesse vídeo, o meu muito obrigado. Peço que inscreva-se em nosso canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E até breve.